Olá, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho para poder te convidar hoje, 8 horas. Eu vou te contar alguns segredos para você. Limpar seu nome, acabar com a RMC. É isso mesmo, vamos te dar isso tudo de graça. Não perca hoje, 8 horas da noite. Estou passando rápido aqui somente para te dizer. Não perca, pessoal. Nós vamos limpar o seu nome. É vários sorteios, já não é mais dois, é vários. Tem muita coisa boa para você. Já pensou? Ganhar o processo de graça para acabar com a RMC? E ainda limpar o nome? E ainda levar dinheiro para casa? É isso aí. Aqui embaixo o link. O primeiro link é do nosso vídeo. Agora, vem para cá, desce o vídeo, clicou, já entra direto na live das 20 horas. Vem para cá que estou te esperando.